E aí vem o grande teorema que revolucionou o estudo dos infinitos, que foi o teorema de Cantor, que diz que se A é um conjunto, então, no A tem menos elementos que no conjunto dos pedaços de A. Não importa qual que seja esse conjunto, inclusive se for infinito. Então, o infinito, que representa o tamanho do conjunto, partes de N, o que é esse conjunto aqui? Todo subconjunto que tenha números naturais. Então, esse conjunto aqui, 1, 2, 3, está nesse conjunto. O conjunto formado por 1, 2, 3 está nesse conjunto. O conjunto formado por 2, 4, 6 está nesse conjunto. Todos os pedaços de números naturais. E o teorema de Cantor afirma que sempre vai ter mais elementos, não importa se seja infinito. E você pode fazer essa operação quantas você quiser. Buenas noches e de missão.